Beleza, cambada! Ó, mais uma vez aqui com um bate-papo e agora eu tô com o Max do canal Vartroi. Palavra sua, Max. E aí, galera, beleza? Tô muito feliz de estar aqui com o Gabriel. Tô muito honrado de ter sido convidado a participar desse Baixo Bola. Pô, eu que tô honrado de você ter aceitado, cara. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. Cara, conta pra nós aí sobre você, a sua experiência. Que eu vi... Tá, tá certo, você é da área de TI, mas tem outros ramos que você atua e a gente vai debater isso aí. Rapaz, eu tenho formação na área de ciência da computação. Eu cheguei a fazer até MBA na área de gestão empresarial, com ênfase na área de tecnologia. Só que toda a minha carreira na área de TI foi mais administrativa. Então, tipo, mão em código, zero. Entendi, normal. E o meu contato com o Linux, cara, ele deve ter vindo lá em 2005, mais ou menos. 2005, 2006. Sim. Por uma necessidade. Porque eu trabalhava numa empresa que tinha um monte de sucata véia e nada funcionava mais aquilo lá. Então, eu tinha que aproveitar de alguma forma e aí foi quando eu comecei a pesquisar e me interar sobre o assunto. E de lá até hoje eu venho aprendendo, né? Na verdade, acho que essa é a palavra, essa é a forma de colocar mais correta. Então, cada dia que passa eu tô aprendendo um pouquinho mais e tô implementando e compartilhando isso com todo mundo agora pelo canal. Tem o blog lá e tudo mais. Mas, basicamente, a minha área de tecnologia começou assim, né? E eu me apaixonei pelo mundo Linux, open source. E desde então eu venho tentando trazer essa filosofia pra dentro de todas as empresas que eu atuo. Pro pessoal que eu presto serviço, até pros amigos. Eu já devo ter migrado, cara, umas 50 pessoas próximas pra Linux. Então, eu venho fazendo esse trabalho de, ó, vem cá, vamos conhecer. Eu te dou suporte, te ajudo. Não vou te cobrar pra ficar te auxiliando e tal. E assim, aí o pessoal tem migrado. A família toda já tá em cima do Linux. Ah, que legal. Então, assim, me apaixonei mesmo pelo assunto, né? Por essa tecnologia. E trouxe isso pra outras coisas também. Por exemplo, meu projeto musical. O nome Vartroia, ele começou com uma banda em 2004. Só que desde o seu início, existia uma ideia de criar um guarda-chuva, né? Uma grande empresa. É lógico que a gente viaja muito, né, cara? Principalmente, para pra olhar 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás. E foi assim, putz, eu acho que eu tava viajando muito. Mas beleza, a gente tem que viajar um pouquinho. E a ideia era fazer isso. Era criar um guarda-chuva onde todo mundo que fizesse parte da banda pudesse praticar suas especialidades, né? Os seus, pôr em prática aquilo que gostava no mundo profissional. Fora do artístico. A ideia não deu muito certo, porque ninguém abraçou isso daí. E aí eu decidi, eu decidi pôr em prática agora, com a... Agora que eu tô em carreira solo, né, na área de tecnologia, eu decidi pôr isso em prática. E aí, como o projeto musical, ele voltou ativa, não como uma banda, a gente não tá tocando mais. A gente passou dessa fase, porque, cara, é muito foda fazer isso. Levar isso em paralelo com uma outra vida. É desumano, não dá. A não ser que, assim, seja um hobby, muito hobby, e você não tenha pretensão nenhuma com isso daí. Senão, é tortura. Mas aí eu tentei, eu tô trazendo também essa filosofia open source pra dentro do projeto, né, cara? Tudo que a gente faz, a gente coloca gratuitamente no site. Quem quiser baixar, baixa, tá tudo sem custo, baixa os áudios na melhor qualidade possível. E, assim, tudo vai se encaixando, né? Então, basicamente, assim, em resumo, basicamente, esse é o começo aí da minha jornada. Ah, tá. Curiosidade, cara. Você começou como músico ou começou como área de tecnologia? Acredito que você já seja músico, né? É, a minha mãe, ela era professora de música. Então, eu aprendi música desde que eu era moleque, né? Quando eu era pequenininho. E com 15 anos, eu falei assim, velho, eu quero trocar rock'n'roll, quero uma guitarra e vou ser músico. Só que com 15 anos também, eu já tava entrando na tecnologia lá com os dois oito meia da vida. Então, assim, tudo veio... Tudo veio em paralelo. Nunca foi uma coisa ou outra. Eu sempre utilizei, por exemplo, o trabalho de tecnologia pra sustentar a minha paixão pela música. Então, eu sempre precisei fazer os dois, né? Sempre precisei caminhar com os dois juntos. Entendi. Legal. Inclusive, assim, eu sou professor de inglês também, né? De carteira assinada, reconhecido. Que bacana. Desde 2005. Na verdade, eu comecei como professor de inglês. E descobri Linux foi acidente também. E, cara, tipo, eu aprendi inglês por causa de música também. Que eu queria ser músico e tal. Mas, cara, no Brasil é difícil demais, cara. É. Então, você vê, tipo, eu fui pra tecnologia por acidente. Nossa, cara. Mas, inclusive, é isso até curiosidade. Tipo, cara, é uma trajetória muito doida. Que eu vi que, assim, além do Vartroi ser o canal e o blog, né? Aham. Você também tem a empresa chamada Vartroi e tem a banda chamada Vartroi. Sim. Essa é a pronúncia mesmo, Vartroi, né? É, isso mesmo. Legal. Tipo, cara, como é que foi necessariamente essa parte de você, assim, essa trajetória de músico? Que você é músico profissional, você tem a banda, sua esposa canta com você, né? Vocês já fizeram um jogo, você me falou. Já, já, bastante. Que legal. Como é que foi essa trajetória, cara? Tipo, de música pra TI, tipo assim, que é muito oposto igual o meu, né? De professor de inglês pra tecnologia. Então, como é que foi essa trajetória? Então, cara, uma coisa que eu percebo muito, pelo menos assim, eu vejo isso muito em desenvolvedor. Certo. Se você cair no de paraquedas no meio de um grupo de desenvolvedor, você vai ver que tem um monte de músico perdido ali no meio. Ou uns caras que curtem bastante música e tal. E é difícil te dizer como foi a trajetória porque a coisa vem meio que orgânica, né? Uma coisa vai elevando a outra, mas o que eu posso te dizer é que, assim, de 2004 a 2010, eu decidi que eu ia ser músico profissional, ia fazer a banda dar certo e eu queria sair do Brasil, queria viajar pelo mundo. Entendeu? Então, tudo que eu tinha de recurso financeiro e de tempo, eu coloquei ali. A minha carreira de TI, ela ficou adormecida, né? Sabe quando você vai empurrando? Eu falei assim, não, eu já sei o que eu preciso saber, vamos levando. E eu punha tudo ali, cara. Era uma época que dormia três horas por noite. Nossa. É, assim, quantas vezes eu não cheguei de show e fui trabalhar? Por? Assim, direto. Toma banho, vamos trabalhar, entendeu? Então, assim, e aí eu estipulei um prazo, né? Na verdade, assim, o meu prazo foi com a música no geral, que antes da Vartor eu tive outra banda. O meu prazo era de dez anos. E aí extrapolou os dez anos, eu não consegui, eu falei assim, pô, agora tá na hora de parar. Porque a gente vai ficando mais velho, e se você não pisar no freio em um momento certo, depois pra você se recolocar no mercado é muito difícil. Putz, é. E aí foi isso que eu fiz, cara. Só que quando eu decidi parar, eu felizmente fui convidado pra trabalhar numa outra empresa que me abriu um leque, assim, gigantesco pra experimentar tudo que eu não tinha experimentado em todos esses anos que eu fiquei fora da área de TI. Que legal, cara. Entendeu? Então, assim, realmente foi uma felicidade muito grande, e aí eu pude estudar tudo que ficou pra trás e trazer, implementar, testar. E o bacana é que, assim, eu tive carta branca pra fazer o que eu quisesse. Então, a empresa praticamente foi um parque de experimento Linux pra mim. E foi aí que eu fui aprendendo um monte de coisa, entendeu? Ah, que ótimo, cara. É bom quando a gente tem essas chances mesmo. Sim, nossa, cara. De pegar aquelas máquinas com processador de 16 núcleos, aí você vê a placa-mãe tem dois solquetes, com dois processadores desses, 32 núcleos. Se tiver aquele monstro, eu falo, nossa, isso foi legal também. É, porque não é toda hora que você tem essa oportunidade, né, cara. E, assim, uma oportunidade é onde você não tem, assim, é lógico que existe o comprometimento, mas você não tem uma obrigação muito forte, uma pressão pra você acertar em tudo que você faz, né. Porque, cara, pra aprender a gente tem que errar, não tem jeito. Inevitável. É assim que se aprende. E equipamento caro, né, velho? Sim. Então, não é toda hora que você vai ter acesso por causa disso, né. Já pensou, vou te dar um computador aí, 40 mil reais. Se errar, tem problema, não. Já pensou. Ah, e geralmente também, a grande maioria das pessoas, quando entra nesse contexto, no local como esse, já entra com uma cobrança de resultado muito forte, né, cara. Às vezes com alguma equipe já rodando ali, já trabalhando junto, então, o seu tempo de adaptação tem que ser muito rápido. Sim. É. É. Forte. Cara, uma curiosidade que eu tenho, o Vartroi, esse nome, de onde vocês tiraram? O que que significa o nome? O Vartroi é um nome que foi criado por mim. Aham. É. Eu fiz uma junção de várias coisas, né. O nome é dividido em três partes. As três primeiras sílabas, o V-A-R, né, de VAR, aí ali eu tenho, eu juntei um pouco de mitologias nórdicas, um monte de coisa, tipo, Vahala, vampirismo, entendeu? Eu já nem lembro, tem tanta coisa no meio desse nome, mas a ideia é que, assim, o primeiro logo da banda, ele era até um símbolo mesmo, com o que eu queria dizer. Então, tinha o V-A, os dois R's eram os dois Argoná do Senhor dos Anéis, eles ficavam virados, né, apontando, fazendo aquela cena. O meio T era a espada Narsio, é esse o nome, a espada do Senhor dos Anéis, eu não me lembro mais agora. Mas era aquela espada, né, que era um símbolo muito forte no filme inteiro. E o Troy, né, o finalzinho do nome, ele tinha muito a ver com a Guerra de Troia. Ah, isso que eu ia perguntar. Porque Troia, em inglês, é Troy, né? Sim. Então, assim, a ideia mesmo, o contexto geral do nome é o seguinte, cara, todo dia a gente tá numa briga muito grande conosco e com tudo ao nosso redor pra que a gente consiga dar os passos que a gente quer pra conquistar alguma coisa, entendeu? Então, é essa junção de simbolismos pra dizer isso. Isso não é fácil pra ninguém. Você vai ter que travar suas guerras todo dia pra conseguir o que você quer, entendeu? Que da hora, cara. Inclusive, você falando da banda, né, você disponibiliza, né, cara? Eu vi que vocês foram financiados lá no Catarse. Aham. Você financiou, acho que foi a música 2040, uma coisa assim. Aham. O pessoal vem financiando e você disponibiliza as músicas de graça, né, cara? Sim, cara. Esse lance aí foi até uma surpresa pra mim. Depois que eu fiquei um tempo fora, né, do mundo da música, só que assim, muitas pessoas vinham conversar comigo pro trabalho que a gente já tinha feito no passado. Cara, a gente conseguiu com uma demo barata, gravada em casa, rodar o mundo inteiro. Tipo, tocou em rádio FM lá fora, em um monte de país. A gente recebeu review, revistas grandes no Brasil, chegaram a ligar, falaram assim, porra, cara, o trabalho de vocês tá muito legal. A gente não esperava, tá? Foi realmente tudo assim, vamos ver o que que dá. O não, o perder a gente já tem, entendeu? Então vamos ver, vamos ver qual é. O máximo que vai acontecer é um monte de gente falando mal do que a gente tá fazendo. E deu certo, entendeu? E aí, cara, muita gente vinha falar comigo e com as outras pessoas da banda sobre essas questões, né? Pô, o que que vocês fizeram? Por que que deu certo? E a gente sempre dava esse feedback. E depois de um tempo, cara, eu sempre falava pros caras, meu, lá fora, na gringa, o pessoal tá usando muito essa questão de financiamento coletivo pra pôr as bandas na ativa, cara, pra ganhar uma grana com isso, pra conseguir soltar o trabalho. Faz isso, faz isso, faz isso. E assim, todo mundo que eu falava, ninguém nunca fez. Falei, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso ver se dá certo. E aí, conversando com os amigos também, isso não saiu sozinho, tá? Conversando com os amigos, principalmente a primeira apoiadora, uma amiga nossa, ela tem uma empresa que não tem nada a ver com área de TI, mas ela falou assim, ela me ajudou a formatar a linguagem, como que eu ia entregar aquilo pro pessoal. E cara, eu falei assim, ah, isso não vai dar certo. Na hora que eu falei isso não vai dar certo, ela foi lá e apoiou o projeto. Falei assim, tá aqui, agora você não tem como tirar. Aí eu falei assim, pô, agora eu preciso correr com esse negócio um mês, então vamos lá, vamos ver o que vai dar e deu. E aí, a ideia era essa, entendeu? Desde o começo, olha, a gente quer o dinheiro apenas pra financiar as músicas, uma música, aí eu consegui negociar mais uma música, na verdade foi sobre a My King e era 2044, foi brinde. Ninguém vai ganhar um centavo com isso, não é objetivo ganhar dinheiro com isso. E a gente vai disponibilizar gratuitamente pra todo mundo mesmo que não tenha participado do projeto, beleza? Beleza? Beleza e tá lá. Mas aconteceu, né? Realizou, né? Aconteceu. Então, deu certo, cara, assim, tipo, validamos, dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer e assim, dá pra fazer principalmente se você olhar pro nosso caso, que é uma banda que já não tá mais nativa, é um projeto que hoje é, tipo, eu não tenho público palpável, eu não vou lá fazer um show, os caras não se conectam diretamente com a gente, entendeu? Então, você imagina um cara que tá lá fazendo isso, tá pra fazer muita coisa, cara. É, isso é verdade. Pô, que legal. Não, eu fico até feliz ver isso acontecer, cara, porque assim, a gente não tem incentivo no Brasil pra bandas, e tem músicos bons, cara, sabe? Sim, vixi. E não só músicos, mas tudo na área de tecnologia, por exemplo, não sei se você conhece o programa Curl, é C-U-R-L. Sim, sim, sim. Então, quem fez aquilo foi um brasileiro, cara. Pô, isso eu não sabia. Então, não, quase ninguém sabe, entendeu? Eu descobri isso por acidente, porque assim, eu tenho essa série chamada Muito Além do Gnu, aí eu fui pesquisar, que eu já conhecia, o Wgett parece, até o Curl que é parecido. Não, é do Gnu, então vamos lá ver esse projeto. Brasileiro, o cara do Paraná que fez. Olha que bacana, cara. É. Substituto do Vim, cara, é o Neil Vim, quem fez foi o cara lá de Pernambuco, eu entrevistei ele. Aham. E o negócio tá tomando proporção, hoje quem desenvolve é um cara da Alemanha. Eu falei, tem muito brasileiro, cara. Tipo, bom, tá lindoso, não. Sabe, na música, na tecnologia. Porque assim, cara, me frustra ver, assim, músicos bons mesmo, igual aquela banda que eu te mostrei hoje não existe mais. E ninguém apoiar, cara. Você vê que a mulher, a vocalista da banda lá que eu te mostrei, ela canta em canto gregoriano, cara. Olha isso, velho. Então, o que você tá falando, cara, é muito complicado. Porque assim, de fato, quando você... A gente não tem vários incentivos em várias coisas, mas principalmente a gente não tem essa cultura de pegar o nosso dinheiro e entregar pra projetos que a gente acredita. Que a pessoa não tá te cobrando, entendeu? Tipo, eu não tô te cobrando pra coisa, mas nós não temos uma cultura de falar assim, pô, gostei, deixa eu apoiar, deixa eu contribuir, entendeu? Precisa fazer isso, cara. Se você perguntar pra várias pessoas que passam pelo seu canal ou por várias pessoas que você conhece, você vai ver que a quantidade que já contribuiu com alguma coisa é muito pequena. É, não é da nossa cultura, né? Não. Isso é verdade. Mas é legal ver. Pode falar. Desculpa. Não, e aí se você junta isso com a falta de apoio mesmo, que sempre existiu, putz, você mata um monte de projeto, cara. Desmotiva, né, cara? Tipo, joga... Sempre a pessoa lá embaixo, cara. Tipo, era uma coisa que daria certo. Sim. Tem que acabar com futebol, velho. Esse tem que acabar. Ó, tô junto, viu? Ah, então tá bom. Então vamos acabar com futebol. Que legal. E, cara, tipo, eu vi lá no seu canal... Como é que eu conheci seu canal? Foi por um acidente. Teve um inscrito que me mandou, falou assim, cara, repara esse canal aqui, ó. O cara... Não, isso pra mim foi um absurdo. O cara tem o timbre de voz igual ao seu. Falei, mano, repara meu timbre de voz. Se eu fosse dublador, o máximo que eu ia conseguir era dublar o Dolin, velho. Não tem nada a ver, mano. Entendeu? Mas aí eu falei, não, deixa eu ver o canal do cara. O cara tá contando a história do Ubundo, né? Acho que é 13 anos de Ubuntu. Legal. Aí eu fui ver... Qual que foi o vídeo que me interessou, cara? Acho que foi do KDE Neon que você tava explicando. Inclusive, você fala que é de Neon. Achei legal aqui, né? Você deve falar inglês bem também. E, cara, tipo... Você usa o KDE Neon, né? Eu achei legal isso. Tipo, como é que você conheceu o KDE Neon, cara? Então, eu acompanho muitos caras lá de fora, né, cara? Eu tenho uma lista de canais no YouTube. Pra ser muito sincero contigo, os canais nacionais que eu acompanho são o seu. O Linux Chips. Ah, valeu. O seu Linux Chips. E, às vezes, eu também vejo muitos vídeos do Jonathan, né? Do Geo Linux. Só que, como ele fica mais focado nos reviews, essas coisas, não é muito conteúdo que eu gosto de ver. Eu gosto mais da discussão. Então, eu não fico muito em cima dos vídeos dele. Mas eu acho muito bacana o que ele faz. Todos vocês. Então, assim, os brasileiros que eu tenho na minha lista são vocês. Que legal. E todo o resto, cara, é um pessoal lá de fora que eu acho muito bacana. É que, assim, não são só pessoas como nós, assim, que estão discutindo. Mas, sim, pessoas que estão trabalhando dentro dessas empresas, tipo a Canonical. Tem um podcast que eu acompanho, que é o Late Night Linux. Que o desenvolvedor do solo, dos solos, ele faz parte, entendeu? Ah, que legal. Então, assim, é o cara que tá ali falando em todos os podcasts que eles lançam. Não todos, porque não é sempre que ele tá lá. Mas é ele falando, é ele dando a palavra dele, assim, por que que ele tá tomando determinadas decisões, entendeu? O que que motivou ele a fazer tal coisa? Quais são os desafios que ele tá enfrentando? E foi assim que eu acabei conhecendo o Neon, cara. Foi assim que eu conheci, foi numa entrevista com um dos desenvolvedores do Neon. E me agradou demais o que o cara falou, entendeu? A postura dele com o projeto, o que que ele queria com o projeto. Eu falei assim, porque eu tenho muito esse lance de conexão. Quando você vai muito com a cara da pessoa, você fala assim, pô, cara, os valores desse cara batem muito com o meu. Eu falei assim, nossa, é isso que eu preciso. E eu usava o KDE no meu computador. Já usei muitas vezes, já tirei, já voltei, já tirei, já voltei. Mas assim, por que que eu sempre fiz isso? Porque eu sempre quis conhecer o que que os outros estavam fazendo, né? Só que eu sempre acabava voltando por conta de desempenho. Apesar de todo mundo falar que é um ambiente pesado, é um ambiente gráfico pesado, cara, sempre foi o que rodou melhor pra mim. Mas você... Sempre foi, cara. Desculpa, pode falar. Não, eu que peço perdão, pode continuar. A minha máquina, cara, é um i5 da primeira geração, cara. É um notebook velho com Intel Graphics, aquelas primeirinhas lá. Cara, esse computador voa com o KDE. Se eu puser qualquer coisa aqui, não dá, cara. Ele já não aguenta mais. Então, assim, eu juntei o que o cara lá passou, né? De crença, com o desempenho e com a questão também do Rolling Release, cara. Porque pra quem tá no ecossistema do Ubuntu, é difícil você ter os últimos softwares, né? Então, o que os caras tão fazendo com o Neon é muito bacana. Ah, que da hora. É muito legal. Ainda bem que aconteceu aquilo, né? Que o Neon, parece que ele nasceu... Neon, na verdade, né? Ele nasceu do cara que cuidava do Ubuntu, né? Sim. O cara saiu e surgiu isso. Isso é que eu acho lindo no mundo do Linux, né? Tipo assim, não é tudo que tá perdido. Dá pra continuar fazendo outra coisa. Sim, com certeza. Com certeza. Isso é legal. E você desmistificou como uma coisa, assim, você bateu junto comigo, assim, com o negócio. É fato. O pessoal fala que o KDE é pesado. Pesado caramba, mano. Eu falo... Não é, cara. Não é, mano. Sabe? Eu mostrei na prática ainda. Acabei de carregar o sistema operacional sem interface gráfica, 300 MB. Sim. Agora eu vou carregar interface gráfica, só mais 500 MB. Mano, aonde que isso é? Hoje em dia, você tem 8 GB de RAM fácil, como é que 500 MB a mais ali? Ah, e nem só isso, cara. Eu acho que, assim, todo o gerenciamento de recursos do KDE tá muito bem feito. Eu acho que... Sim. Cara, eu só tenho engasgamento no meu computador porque também aí eu forço a barra, né, cara? Eu tô renderizando o vídeo, tô com o Chrome aberto com 5, 6 abas, o Firefox aberto com 3 abas, o WhatsApp aberto no abo em separada, tô com o GIMP aberto também no plano de fundo pra editar, aí... Aja, né? Não dá. E quando começa a pegar memória virtual, a máquina vai parando. Mas, cara, é o único momento que eu tenho engasgamento nesse computador que, pô, é pré-histórico isso daqui já. E eu só consigo fazer isso com o KDE. Não consigo fazer isso com outro ambiente gráfico. Caramba, que da hora. Mas isso é a partir dessa nova versão ou tem nada a ver? Das anteriores também? Então, a minha vinda pro KDE foi por conta de recursos. Eu... Quando eu migrei pro Kubuntu na versão do KDE 4, foi justamente por conta disso. Porque a fluidez das janelas me fizeram ficar nele. Tipo, eu usava o... Aliás, na verdade, os outros ambientes tinham alguns bugs que me irritavam também. O Unity, por exemplo, com dois monitores, quando você não tem um monitor... Quando os dois não têm a mesma proporção e o monitor primário é menor, os ícones vão sumindo, né? Eu tenho muito ícone no desktop, então ia tudo desaparecendo. Isso me deixava louco. E assim mesmo, a fluidez das janelas, elas não eram iguais à do KDE. A do KDE eu arrastava de uma tela pra outra, e eu falava assim, cara, tá perfeito. E aí, quando eu ia pra qualquer outro ambiente, eu sentia aquele soquinho, cara. Isso vai te irritando um pouco. Sim. Então, eu fui... A minha ida pro KDE começou assim, lá na versão 4. Os recursos também sempre me conquistaram, porque eles sempre entregaram uma coisa mais completa, apesar disso não ser um fator determinante pra falar se ele é bom ou não, porque isso dependendo do usuário não vai fazer diferença nenhuma, mas pra mim isso fazia muita diferença. E o KDE 5, eu queria migrar de qualquer forma, só que alguns bugs não me deixavam entrar no KDE 5, quando você tinha dois monitores. A hora que eles arrumaram, nossa, mas é que foi na hora. Tira fora o que tá... E tá aí, agora tá... Agora eu não volto mais. Os testes que eu venho fazendo com outros ambientes gráficos, eles estão em outro computador, que eu tô aqui, que é um computador que tá com problema, e eu faço e apago, mas vai ser muito difícil tirar o Nion daqui. Mas que legal, bom saber disso. Eu, por hora, eu não tô indo pro Nion, exatamente porque eu voltei a jogar, né? E eu vi lá no site da Steam que eles não estão dando suporte ao Nion. Falei, pô... Aí, então, eu vou usando o outro, mas eu tenho que migrar também pro Nion de vez. Cara, tem uma notícia... Eu baixei a imagem em Easy, velho. Oi, desculpa, pode falar. Não, pode falar, acabei já. Não, é... Eu tenho uma notícia boa pra você. O... Cara, o desenvolvedor do Solos, o Wike, ele tá... criando... um... um Snap Core pra acabar com o problema do Steam. Ele tá... ele tá empacotando tudo e, assim, o trabalho que ele tá fazendo, ele vai resolver o problema do Steam em todas as distros, em qualquer lugar que você quiser rodar. Nossa, eu vou lá dar um abraço, cara. Sério, pô. Mas, e, cara, uma outra curiosidade que eu tenho, que como é que você consegue manter tudo isso? Porque, ó, o canal Vatroy não é só de tecnologia, você tem o canal Vatroy da banda, você tem a empresa Vatroy, como é que você arruma tempo pra tudo isso, cara? Você ainda é casado, você é o bichão mesmo, dois... Cara, pra ser sincero, eu não consigo, cara, tem hora que nem eu sei o que eu tô fazendo. A verdade é que, assim, eu queria estar fazendo coisas um pouquinho diferente. Por exemplo, o blog. Aliás, só pra contextualizar, por que que surgiu o blog, né? As pessoas, no passado, queriam que eu explicasse algumas coisas pra elas. Ah, como que você fez isso? Como que você fez aquilo? E a forma mais fácil de fazer isso foi achar um canal público online e falou, tá aqui, ó, entra nesse link e baixa. E executa esses passos, né? Era mais fácil do que ir no lugar e tal. Até um dia que me falaram, cara, tem um pessoal de uma universidade X aqui que tá usando esse canal como referência, esse seu blog. Falei, puta que o pariu. Eu nunca formatei nada, eu nunca escrevi nada direito, aí eu tive que manter o blog, arrumar ele, fazer direitinho. isso deu um trabalho, cara, nossa. Só que, cara, é muito difícil você parar e escrever uma matéria direitinho. Então, assim, o blog, ele não tá da forma como eu gostaria. Eu queria escrever artigos, bacana, só que, pô, você sabe até mais do que eu, o tempo que você demora pra produzir um vídeo. Nossa. Teoricamente, você não tem que escrever nada. O vídeo é mais assim, a gente fala com mais naturalidade. Cara, demora muito tempo. Eu não sei como que tá, como que eu tô dando conta, eu tô elevando, entendeu? Vai sobrando tempo e eu vou fazendo. Nossa. Trabalhoso. E você tocou agora num assunto que também interessante, cara, que, tipo assim, eu criei essa série nova, hoje mesmo, vai ao ar, mais um vídeo. E tudo por causa de um vídeo que eu assisti e falei, o pior vídeo que eu já vi sobre ele. Por quê? Inclusive, eu toquei nesse assunto, eu falei, meu, isso gera responsabilidade. O pessoal começou a usar meus vídeos pra fazer trabalho na faculdade. Aham. E você sentiu o mesmo peso que eu acabei de falar, na hora que falaram pra você que tava usando o seu blog? Sim. Como referência numa faculdade. Cara, na hora que falaram isso pra você, eu não gera aquele peso, meu Deus do céu, e agora? Lógico. Até porque, cara, as informações que a gente compartilha, elas não são, você sabe, você tem muito mais coisa do que eu, né, online. Você sabe que, às vezes, a gente fala uma coisa hoje, daqui um ano, essa informação tá completamente desatualizada. Pô, cara, manter isso é muito difícil. Porque aí, o cara que tá entrando, ele só acha aquela informação de um ano atrás, ele vai seguir aquilo como uma verdade. É muito complicado, cara. E arrisca ainda, né, cara? Tipo assim, o cara põe na risca, na linha, assim, que aquilo é toda a verdade que existe e nada mudou. É preocupante isso, entendeu? Então, é isso que eu acho muito difícil também de manter, porque você toca num assunto hoje, se você não tocar nesse assunto constantemente, se ele for mudando, aquela informação é a única que teoricamente você colocou como verdadeira. Então, eu acho isso um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. É, que legal que você tem esse senso de responsabilidade, assim, também, cara, tipo, você transmite conhecimento, mas não é só assim, a minha opinião, eu acho que é isso, eu não pesquisei, sabe? Tipo, é, porque eu tô vendo surgir muitos caras no YouTube, mais ou menos assim, sabe? Ah, eu sou profissional de TI. Na verdade, o cara não é profissional de TI, o cara é leitor de tutorial. Não desmerecendo quem lê tutorial, eu também leio, mas assim, o cara só fica naquilo, só lê no tutorial e acha que aquilo é verdade. Não passa daquilo pra aprofundar, sabe? No conhecimento, então... Isso é verdade. Eu gostei de ver, eu gostei de ver, cara, isso aí foi bem legal. O vídeo de hoje, eu achei bem legal, da review que você fez lá do Deep in Linux, você colocou uma questão que eu achei interessante, que é tipo assim, você falou que deixa na bandeira laranja, né? Acho que foi esse o termo que você usou, que é tipo, é um país que eles têm esse problema de governo, vivem como se fosse uma ditadura lá, né? Tipo, a gente não pode não usar porque os caras são, senão pode dar problema, mas também não pode ir com toda a confiança que os caras são bonzinhos demais também, né? Sim, cara, você não pode pôr uma faixa no olho e falar assim, ah, nunca vai acontecer. Cara, pode acontecer. Pode acontecer, e aí... Porque, na verdade, isso tudo leva pra uma questão um pouco mais complexa, cara. Eu até fiz um vídeo, eu só não publiquei ainda, ele já tá até editado, que é a questão da privacidade, é... da privacidade não, daquela... de algumas... de alguns argumentos que as pessoas usam pra justificar a não preocupação com a privacidade, que é, pô, você não tá fazendo nada errado, cara, por que você tá se preocupando com isso? O que os chineses vão querer comigo, entendeu? Qual que é o problema dos caras verem... Cara, tem muito problema isso. Tem muito problema isso. E é... é isso que me preocupa muito, porque aí a discussão, ela vai pra um nível completamente diferente e que quase ninguém tá fazendo, e realmente não tá, principalmente no Brasil, cara. Você não acha quase nenhum artigo, nenhuma discussão, nada, de pessoas que têm uma certa especialidade na questão de privacidade aqui. Tá tudo lá fora, cara. Ah, isso é. isso é muito preocupante, entendeu? É, eu, inclusive, acompanhei muito lá fora também, e até o próprio Rob Lander, ele fala isso, ele fala assim, todo mundo usando o Thor, né? Mas todo mundo só usa a primeira camada, né? Isso aí, pra poder quebrar, 24 horas, já quebrou todas essas informações, você tá achando que você tá seguro. É, eu acompanho também muito fora por causa disso. acho que é isso que você acompanha fora, né? Porque as maiores informações estão lá, né? Sim, é um pessoal que tá mais ligado a essas coisas. Então, no final das coisas, não tem jeito, a gente tem que acompanhar, e aí a gente acaba se sentindo na obrigação de passar isso pra frente, pra cá, né? Sim, é, que legal, cara. E é isso. Então, cara, o que o pessoal pode esperar do seu canal aí, do seu blog? Cara, do canal de vídeo, eu quero, eu realmente quero assim, aprimorar bastante ele, eu queria trazer umas coisas diferentes, eu queria trazer discussão pra dentro do canal, eu queria realmente trazer diálogo, e, aliás, fica até um convite, a gente vai ter que fazer coisa junto ainda. Beleza. Fazer uma sala de bate-papo pra discutir assuntos, porque, cara, eu acho que, sinceramente, é isso que falta muito aqui, é pegar pessoas que estão ativas, né, que estão sempre pesquisando, estão sempre estudando, estão sempre compartilhando informação, e gerar uma discussão, e assim, uma discussão sobre assuntos, gerar um debate mesmo, entregar um debate pra galera, pra que as pessoas possam ver vários pontos de vista, que podem se chocar, ou podem seguir na mesma linha, e tirar conclusões daquilo que elas estão utilizando, daquilo que elas vão fazer, entendeu? Comentei contigo que eu tô querendo fazer um programa, um quadro, com um cara relacionado ao direito, né, as leis, trazer o assunto, deixar mais claro pras pessoas o porquê que algumas coisas acontecem, quais realmente são os fatos que a lei comporta, entendeu? Pra não ficar aquela coisa, é, existe, sei lá, como que chama lá o, eu esqueci o nome do negócio digital que a gente fez, que já distorceram tanto aquele, aquele, aquele termo de... É da área de TI, você fala? É, o governo implantou esses, nos últimos anos. É, eu vi que eles queriam mudar, na verdade, era assim, tipo, você tinha que ter cinco anos, né, de experiência, se não tivesse, tinha que fazer faculdade, você não ia atuar, seria esse? Não, 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 é um termo que você cria uma série de regras pras empresas operarem no país, é o Marco Civil. Ah, Marco Civil. É, o... As pessoas, assim, pegam trechos que outros colocam do Marco Civil e tomam aquilo como a única, a única coisa que existe, entendeu? Então, assim, a minha ideia era trazer um cara que pudesse falar sobre isso, entendeu? Falar assim, pô, e não necessariamente um cara de tecnologia, mas um cara que entende da lei, porque às vezes a pessoa entende muito de tecnologia e não entende da lei, e aí gera essa discussão, pô, eu entendo um pouco de tecnologia, você entende um pouco de lei, vamos trazer o assunto para um nível diferente, entendeu? E é assim que funciona. É, então, eu queria gerar essas coisas, só que eu sou pequenininho, né, cara, estou começando, a coisa tem que ir cada passo de uma vez. Sim. Eu até fiquei assim, é o que eu te falei, fiquei muito surpreso e muito contente de ter participado, de você ter entrado em contato, falei, pô, eu nunca esperava que eu fosse ter um bate-bola contigo, assim, agora, entendeu? Entendi, pô, mas o conteúdo que eu achei interessante, cara, eu falei, não, deixa eu chamar esse cara para bater um papo para o pessoal conhecer o canal do cara, eu fico muito contente, cara, obrigado mesmo. Pô, eu agradeço. Inclusive, esse ponto da, da, de lei, você falou interessante, ah, um cara de lei e um cara de tecnologia, realmente, cara de TI não entende nada de lei, é um desastre, tipo, a gente já entende, GPL, só, entendeu? E nem entende ela direito, porque ela já deu o maior problema, o maior arruaço com essa licença, que as empresas passaram a migrar para outras licenças, para MIT, para BSD, tem uma que estão migrando e não é para licença nenhuma, estão lascando com licenças. Eu olhei e falei, o que está acontecendo? Tipo assim, a GPL começou a declinar. O único lugar que eu estou vendo que ela vai acabar sendo usada, mas definitivamente é só no Kernel, de resto. É, e você viu que até o Kernel teve uns problemas aí, agora, essas duas últimas semanas, eles tiveram que alterar alguma coisa no termo, lançar, soltar mais um, um, parece que tem uma, um adendo aquele termo, eu não sei, eu realmente não sei falar com certeza, eu não acompanhei de perto, mas teve algum problema aí com licença em cima do Kernel também. Teve, e tudo começou lá com o Busybox, nossa, meu, e tipo, era a maior palhaçada, cara, tipo, foi, Busybox, ele está sob o GPL, a maior parte dele está sob o GPL. Aí, o que aconteceu? As empresas passaram a usar embarcados, né, tipo, o roteador usa Busybox direto, Busybox faz parte do boot, né, do sistema, mas é um conjunto de comandos lá dentro, fechou. Aí, as empresas começaram, simplesmente, compila, coloca no roteador, está tudo certo. veio começar a processar as empresas porque está usando Busybox, não estão liberando código-fonte, mas os caras não tinham mudado uma linha de código no negócio, mano, e toma ali processo, toma processo, e um monte de empresas, toma o processo. Aí, elas passaram a migrar de GPL para outras licenças, entendeu? Não estão querendo saber de GPL, né? Mas você sabe que isso que você está falando, cara, o, o, eu peguei uma discussão do Alan Pope e do Martin Wimpers, são dois dos caras que estão envolvidos com a canonical, e um deles é o desenvolvedor, é o dono, né, do Ubuntu Matê. Eles têm falado muito sobre isso, não é esse o caminho, entendeu? Você não pode sair processando essas empresas, você tem que achar uma forma de dialogar e trazer elas para dentro do ecossistema. É, exato, trazer elas, vão se ajudar, entendeu? Esse era o caminho, cara. Mas é que assim, muitas dessas pessoas não sacam isso, entendeu? Aí você tem que pegar essa galera que está mais, vamos lá, não é assim que funciona, às vezes esses caras não sabem nem o que eles estão fazendo, eles não têm noção, então assim, às vezes eles não entendem a lei, eles não entendem a GPL, às vezes eles nem foram atrás daquilo, eles pegaram aquilo e soltaram, foda-se, vamos lá, vamos pôr para funcionar, a gente precisa ganhar dinheiro. E foram acreditando, cara, quando eu dou boa vontade e deu todo esse problema. Foi a partir daí que eu passei a estudar sobre licença, cara, eu falei, meu, não sei nada de licença, cara, que absurdo, aí eu passei a pesquisar várias outras licenças, me apaixonei pela MPL, a MIT, então, que legal. Traz isso sim, cara, tenta trazer esse cara de direito para explicar melhor esses assuntos para a gente do marco civil, direito, até na questão trabalhista, vai ser legal, cara. Estou tentando, estou esperando ele vir. Que dúvida. E por fim, você tem a empresa Vartroy, o que você serve de solução para as empresas, como é que funciona, cara? Cara, a minha ideia com a empresa Vartroy é oferecer solução e serviço, que envolva software livre e open source e em especial Linux. O que a gente observa hoje na maioria dos locais é que eles estão muito presos à Microsoft, a tecnologia fechadas, muitos softwares piratas. Eu entendo que no passado era muito mais difícil, era muito mais complicado, as coisas no Brasil nunca foram tão simples em questões financeiras e tal, mas, cara, hoje a gente tem opção. então a minha ideia com a empresa é focar nisso, entendeu? Tanto é que as pessoas quando entram em contato e me pedem qualquer serviço em cima de plataformas fechadas envolvendo pirataria, eu já falo, olha, não é, eu estou fora. Entendeu? Então, assim, eu sempre pergunto, olha, você está disposto a arriscar, a ir por esse caminho, entendeu? Então, assim, a minha ideia é trabalhar isso com as empresas e pessoas, oferecer soluções ou então dar suporte em cima daquilo que elas têm, mas tentar, aos poucos, tirá-las daquele ambiente antigo, fechado e trazer elas para dentro do mundo open source, do mundo Linux, para dentro da comunidade. E, cara, não é tão difícil assim, mas também não é fácil, não, você quebrar essa cultura, antiga, é bem difícil. O problema aí é a cultura, ou já o costume, né? É bem difícil, cara, eu lembro de uma época trabalhando na última empresa que eu estava, uma empresa de engenharia industrial, e a gente oferecia uma solução de supervisão. O dono da empresa tinha desenvolvido um supervisório, o sistema de gestão da planta toda, a parte de maquinário, ele fazia a gestão dos equipamentos mesmo, não era a parte administrativa, era equipamentos. Ele tinha desenvolvido em Java, e aí quando eu entrei na empresa, eu já não programava já há muito tempo, então assim, meu conhecimento de programação já era muito ruim, mas foi muito tranquilo migrar ele para dentro do Linux, foi só trocar alguns parâmetros lá dentro e tal. E, cara, quando eu fiz isso, abri um leque tão grande em relação a tudo que tinha no mercado, tipo, a gente podia chegar dentro da empresa de uma usina e entregar uma solução em live disk para ele poder botar aquilo em qualquer lugar e manter a planta funcionando, cara. Mas assim, era uma coisa absurda, você não encontrava nenhuma solução parecida. Só que, cara, a gente não conseguiu entrar nas usinas por conta dessa barreira, cara. Não. Isso a gente não conhece. A gente vai ficar com o Windows, com esse software aqui que me custa milhões e assim, acabou e acabou. Tanto é que, assim, esse projeto foi até para o pessoal lá do Linux Action Show na época que a gente estava envolvido. Os caras apresentaram falando assim, cara, olha isso, que bacana. Só que esse setor a gente não conseguiu derrubar, cara. Então, assim, o projeto morreu. Nossa. Ele realmente não foi para frente. Mas, assim, é vivendo e aprendendo, né, cara? Às vezes não era época, às vezes a abordagem nossa não foi a melhor. Então, você tem que pegar essas coisas aí e trazer para a nossa realidade atual. E é o que eu tenho feito. Então, assim, a empresa, o foco dela é esse. É oferecer todo tipo de serviço na área de tecnologia, mas que sempre tenha esse pé aí no software livre, no open source e, de preferência, quando a gente está falando de sistema operacional, Linux. Ah, que legal. Gostei, cara. E como é que o pessoal faz para te encontrar? Se digitar o Partroy. no Google... Não, eu tenho o site, vartroy.com, ele é um portal hoje que vai te levar para todos os lugares que existem, né? Vai te levar para a banda, vai levar para o site do blog de tecnologia, para o canal do YouTube, para o site da empresa. Lá também tem os contatos, tem telefone, tem e-mail, tem tudo lá. É no vartroy.com, acho que é a melhor forma, a forma mais simples de me achar. Ah, isso é verdade, é. Tanto que eu ditei vartroy, só dá você lá no Google. É, porque é o nome que foi criado por mim, né? Então é difícil alguém ter o mesmo nome. É, outro vartroy, né? Onde vai ter, né? É, espero que não tenha nenhum... Isso aí. Estou louco de, sei lá, pôr esse nome em... Espera assim, que não ponha nome em alguém, né? Mas... Que não é um nome bonito, né? Mas... Até hoje eu não encontrei, não. Ah, cara, mas eu não tenho ouvido, viu? Porque, meu, eu já vi cada nome aqui, pelo menos nas regiões aqui, Osasco, você vê cada nome, e fala, não, não é possível que existisse isso. É, verdade. Não subestime a capacidade de ser humano. É. Pô, mas que legal, cara. Fique contente aí pelo trabalho, vi você lá visitando na faculdade, cara. Parabéns pelo projeto aí, viu, cara? Obrigado. Sucesso, hein? Obrigado mesmo. Isso aí. E eu agradeço o seu convite. Pô, eu que agradeço e aceitar, velho. Tenho que repetir isso sempre, porque eu gostei muito e espero que flua bastante, cara. Obrigado. Valeu. Isso aí, galera. Um abraço e... Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto